Hoje eu apresento para vocês a tag Olimpíada da Perfumaria. Se você quiser saber como que funciona, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, é uma tag muito simples e ela consiste em você trazer alguns perfumes, pelo menos três, e premiar esses perfumes com alguma medalha. No caso, medalha de bronze, prata e ouro. Então tem que ser no mínimo três perfumes. Até para fazer um pouco mais sentido, aliás, nós estamos nos Jogos de 2021, eu vou trazer aqui três lançamentos de 2021 da Perfumaria Nacional. Lembrando que eu não tive acesso a todos, eu não conheci todos, mas dentre os que eu conheci, esses três para mim são os que merecem a medalha. Então bora para o vídeo, você vai entender um pouco melhor na prática. No final, eu vou marcar duas pessoas, então vai ser um vídeo bem legal. Gente, ó, sem muita enrolação, medalha de bronze para perfume nacional, lançado em 2021, fica com o boticário Malbec Blanc. Galera, eu curti demais esse perfume. Teve gente que não gostou, por conta até do calone, né, que é presente aqui, mas na minha pele é bem sutil. Mas é um perfume que traz esse lado azul mais profundo, cara. Um perfume amadeirado, uma saída mais refrescante, mas ele tem ótimo desempenho. E o DNA Malbec, para quem gosta, aquele amadeirado mais seco. Gente, um perfume muito gostoso de sentir. Fixa muito bem na minha pele, projeta muito bem. Então medalha de bronze fica para Malbec Blanc de ou boticário. Agora a gente vai para a medalha de prata com o perfume da Natura, gente. Que um perfume que ficou demais. Está sendo muito utilizado por muita gente. Realmente caiu na hype, tá? Estou falando com vocês de Natura Homem Tato. Galera, esse perfume ficou demais. Ficou muito gostoso, tá? Também que traz uma ótima projeção, uma boa fixação na sua pele. E é o clonizinho perfeito do Bulgari Man in Black. Que inclusive, estava até aqui do lado aqui. Mas não vou conseguir pegar o frasco agora. Mas você já conhece. Gente, um perfume rico em especiarias. Cara, ele é muito gostoso. É um perfume cativante, sexy. Base amadeirada. E cara, a combinação de notas aqui traz a sensação de ter o rum também. Embora não esteja disponível na pirâmide olfativa. Cara, é um perfume que ficou demais. Muito sexy, muito envolvente. Para encontros românticos, gente. Olha, realmente, ele é absurdo de bom. Então, medalha de prata. Fica com o Natura Homem Tato. Agora, a medalha de ouro, gente. Eu acho que quem me segue, quem acompanha meus vídeos. Eu acho que já não vai ser muita novidade para essa galera, né? Fica com Boticário Zahad Santal. Meu Deus, que perfume gostoso. Top, cara. Bem amadeirado, com um sândalo bem presente. E ele me traz a sensação, gente. Até meio empoeirado, sabe? Meio atalcado. Mas não tem nota de íris. Não tem nota de incenso. Mas ele me traz essa nuance. Também tem especiarias. Um perfume que fica mais quente na pele. Mas ele alterna entre notas refrescantes, notas mais frescas, com base mais quente, mais amadeirada. Com esse sândalo aqui, gente. Que ficou muito gostoso. É um perfume maduro, bem amadeirado. Não tem tanta doçura. E tem qualidade Zahad, né? E é um perfume que fixa bem na pele, embora seja um Zahad. Ele fixa muito bem, projeta muito bem também. E, gente, meu Deus. Medalha de Ouro fica com o Zahad Santal. Porque é o estilo de fragrância que eu mais gosto de utilizar, tá? Então, são os três melhores perfumes nacionais lançados esse ano. E esses três, pra mim, são os mais top que eu quis trazer pra essa tag. Olimpíada da perfumaria, bronze, prata e ouro, tá? Eu quero marcar nesse vídeo, gente, duas pessoas nessa tag, aliás. E eu quero que essas duas pessoas respondam essa tag e marquem mais duas pessoas. Eu não quero, assim, deixar aberto essa tag, porque a minha intenção é realmente formar uma corrente da perfumaria. Uma corrente do bem. Então, eu acho mais legal esse estilo. Então, eu quero marcar nesse vídeo o meu amigo e irmão, Luiz Jordão. E o Júnior Barreiros, tá? Pelo motivo de eu ter mais proximidade com essas duas pessoas. Dois caras que eu admiro demais, gosto demais. E eu gostaria muito que vocês respondessem essa tag. Lembrando que, gente, não tem regra. Você não precisa trazer só lançamentos de 2021. Mas eu acho que fica mais interessante, né? Tem vários perfumes importados. Se você quiser trazer mais de um pra cada medalha, pode trazer também. Mas pra você que, no caso, for marcado por eles, não quiser fazer só com lançamentos de 2021, pode fazer com os perfumes que você mais gosta e quer medalhar, quer premiar nessa tag, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Até o próximo vídeo e espero o vídeo de vocês, tá? Luiz Jordão e Júnior Barreiros, faça, que eu tô muito curioso já, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí